Cláudio, como está a questão de logística para esse jogo, essa decisão a bem da verdade de domingo 4 da tarde contra o Afogados? Pessoal, Cadeau, estamos aqui a todo vapor, os ingressos começaram a ser vendidos hoje de manhã, às 8 da manhã, vai permanecer assim até sábado, essa é a logística das vendas, de quarta a sábado, domingo também a gente tem, e outras situações também estão sendo feitas, como a gente já está organizando a questão de concentração, a questão de como é que vai ser o dia do jogo, nós estamos com outras partes do estádio liberadas, que a gente também está, enfim, é a semana todinha trabalhando para que no dia do jogo tudo saia da melhor forma possível. De forma antecipada, 30 reais, no dia do jogo, se o preço passa, se é majorado, aumenta para 40 reais, é isso? Isso, perfeitamente, de quarta a sábado, o valor do ingresso é 30 reais, então o torcedor vem aqui na bilheteria do estádio e compra o seu ingresso por 30 reais, e no domingo é 40 reais, como você bem frisou. E a questão do sócio e o torcedor, como vai ser a entrada desse sócio, a logística, para que chegue aqui e não tenha nenhum tipo de dificuldade? Olha, Cadeira, a logística do sócio é a mesma, a gente tem aqui um portão lateral à loja do clube, então aqui a gente vai ter uma pessoa responsável pela parte de sócios, onde ela tem a lista com o nome de todos os sócios, e ela já conhece quase todo mundo, então todo sócio sabe que é muito prático aqui a entrada no estado municipal, então vem aqui, na lateral da loja, e ele vai entrar normalmente, como todos os jogos têm entrado. Láudio, em relação à questão da quantidade de ingressos, já tem uma definição da carga máxima que vai ser colocada à venda, e a expectativa de vocês para esse público também? Olha, a carga máxima é 4 mil ingressos, na verdade 4.500 ingressos, só que como a gente ainda tem sócios, então a carga máxima é 4 mil ingressos, porque a gente tem um laudo que só permite até 4.500 pessoas no estado, então a carga de ingressos é 4 mil ingressos. Ou seja, finalizou esses 4 mil, não tem como nenhum torcedor entrar mais? Não, não tem como porque aí a gente está seguindo uma ordem, né, de um comando, e aí a gente não pode ultrapassar a quantidade de 4.500 pessoas, porém a gente tem sócios, e aí a gente tem hoje cerca de 300 sócios e alguns sócios têm dependentes. Então por isso que a gente acha por bem ficar numa carga de 4 mil ingressos. Eu tomei conhecimento que no domingo, no dia do jogo, pode ter um evento também, uma atração musical, alguma coisa do tipo. Eu não sei se já chegaram a uma confirmação oficial nesse sentido. Ainda não, Cardeal. O que é que acontece? O clube hoje está procurando novas fontes de recursos, novas fontes de renda. Então a gente está preparando um camarote VIP lá em cima na arquibancada superior. O que é que acontece? O torcedor que quiser comprar um ingresso desses, ele procura a direção, ele não vai estar sendo vendido na bilheteria, porque o valor é de 100 reais. Então esse valor, na verdade, é mais para aquela pessoa que de fato ela quer ajudar. Então a gente está montando toda uma estrutura na parte superior, onde vai ter mais uma comodidade de banheiros químicos, vai ter alguém servindo a alimentação, vai ter bebida. Então é uma forma que a gente achou de pegar um pequeno pedaço da arquibancada superior, que nesse momento já foi liberado pelo bombeiro. Então a gente vai pegar um pedaço que não estava sendo utilizado. As pessoas que têm direito à arquibancada superior, como os sócios, que passam os nomes nas listas, elas poderão normalmente entrar. A pessoa que não quiser ir para esse camarote VIP, e ela quiser comprar o ingresso para a superior, vai custar no valor de 50 reais. Antes a gente não estava veiculando pessoas lá em cima, monetizando isso. Então lá em cima geralmente era conselheiro, era sócio. As pessoas que estavam lá em cima eram que tinham por direito de estar lá em cima. Então as pessoas que quiserem dessa forma adquirir o espaço da superior é 50 reais. Onde ele vai assistir lá na superior, ali que fica perto das cabines de imprensa. Mas a pessoa que quiser estar nesse espaço VIP, onde vai ter uma coberta, uma estrutura coberta, onde vai ter... a gente não sabe ainda se vai colocar algum tipo de som para tocar no intervalo, no começo. Isso aí a direção ainda está conversando para ver a viabilidade. Porque a gente fez esse espaço para, de fato, as pessoas que querem ajudar. Por isso que o valor é de 100 reais, porque de fato é uma ajuda mesmo. Não é pelo ingresso em si. A pessoa está dando 100 reais para ajudar o clube. Em contrapartida, ela está subindo para esse espaço do camarote, como também está tendo todas essas comodidades ali nesse espaço. Esse espaço é open no caso, né? Alimentação, bebida? Não, esse espaço dá direito a dois chupes. Estamos vendo ainda com algumas parcerias para ver se dá um espetinho aqui, acolá. Porque aí também, por 100 reais, se a gente fizer open, é a gente que vai ter que pagar. Aí não dá. Mas, de fato, o objetivo é esse. Eu ouvi muita gente falando, quando a gente fala sobre esse valor de 100 reais, reclamar. Mas aí, gente, a gente tem o resto do estádio pelo valor de 30 reais. E tem essa parte da superior, que antes não estava sendo acessível, para quem não é sócio, por exemplo. Então, a pessoa que antes, ela sempre estava vindo para os outros espaços. Então, já que a pessoa, se quiser subir para a superior, a gente vai cobrar esse valor de 50 reais. E para todo o restante do estádio, 30 reais. Fechado, agora, para a gente finalizar. Esse jogo me lembra aquele jogo do campeonato alagoano contra o CRB. Os portões abertos com uma hora de antecedência. A fila quilométrica aqui na frente do estádio. Uma loucura. Vários torcedores ficaram fora naquele dia. Que logística está sendo feita nesse sentido? Olha, primeiro que a gente vai ver a questão das duas. A gente primeiro precisa sentir como é que estão sendo as vendas. Como começaram hoje, acho que daqui a pouquinho a gente já vai ter mais ou menos a noção de quantos ingressos foram vendidos hoje. Naquele jogo, eu posso dizer sem medo algum, que a gente nunca tinha passado para a situação daquela. Eu tenho 33 anos. O Asa botou tanta gente aqui, acho que há 10 anos atrás. O que eu não fazia nem parte diretamente de uma direção executiva. Então, isso, na verdade, foi uma experiência nova naquele momento. Tanto é que a gente, inclusive, pediu desculpa ao torcedor que comprou aquele ingresso e não conseguiu entrar. Foi infelicidade. A gente teve alguns outros problemas que causaram. Só que a gente vem aprendendo com esses tipos de erros. Então, todos os problemas que aconteceram naquele jogo, eles já estão em nosso mapa para que não volte a acontecer. Tá certo. Obrigado. Na hora. Obrigado você, Cadeau. Obrigado.